Oh 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 Tem dias que eu acordo pensando em você E pra Santos e Santos e o mundo te exabalha E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que se vai se um dia vai me abandonar? Pra te ter aqui Eu troco minha paz com um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meu Deus pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de ronda de avelã Tem gente que tem cheiro de ronda de avelã E toda manhã você tem tudo Você tem muito Muito mais um dia eu sonho Muito mais um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que eu não vim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz com um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meus estrelos pra te dar a lua E tudo que você quiser Eu troco meu sobrenome Eu troco minha paz com um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meus estrelos pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Uou 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 O que é isso? Muito obrigado, gente, por ter assistido a gente. Beijo, tchau!